Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Icarus e olha aí o que eu descobri, sem querer. No final do episódio passado eu saí do jogo enquanto a casa estava queimando ainda e descobri que se você sair do jogo e voltar, o fogo simplesmente desaparece. Então, fica aí a dica, para quem não sabia. Sobrou só o telhado da casa e, mano, sobrou o baú. Olha que sorte! Eu não tinha visto que tinha sobrado o baú. Guardei algumas coisas aqui ainda, outro baú, uns pisos, parede de palha. Ainda fiquei com algumas coisas aqui na mão, a cama eu consegui pegar de volta. Fiquei com cinco pregos na mão, mas o resto eu perdi tudo. Perdi tudo, 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 tudo. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar então que já são sete horas da noite. Deixa eu pegar essas paredes de palha. Eu só consigo retirar as coisas aqui se eu consertar, né? Fiquei com o abafador na mão de alegre, né? Deixa eu puxar aqui, aí, boa. E vamos recomeçar, né, gente? O que é que fazer? Consertar aqui. Será que com essas paredes de palha aqui eu não... Vou deixar aqui, ó. Vou abaixar meu volume aqui que tá alto pra cacete. Aí, pronto. Tá, vamos ver o que eu consigo aprontar aqui. Posicionar. Eita! Coloquei com porta, tudo bem. É parede fechada, aí. Aqui. E aqui. Será que aqui vai contar como muito aberto? Acredito que sim. Fiquei com uma porta. Pior que não. Meu Deus do céu, mas foi um prejuízo. Tudo bem que a experiência não perde, né? A experiência, as receitas, não perde. Mas, mesmo assim, deixa eu ver se dá pra dar. Já faltou a fogueira. Ué, a fogueira também. Ah, tá. Ué, fala. Queimou a fogueira? Pronto. Aí. Queimou a fogueira, é ótimo. Aê! Dormi. Beleza. Ai, vamos lá. Bom, eu vou manter esse telhado aqui do jeito que tá. Pra gente dar continuidade onde parou. Deixa eu só repor aqui os telhados. Pronto. Uma coisa que eu ia ter conseguido resolver rapidamente se eu tivesse na hora já feito. Mas nunca que eu ia pesquisar isso aqui. Seria... Deixa eu ver se eu encontro aqui. É no nível 2? Aqui, ó. Bomba de água. Vai 5 couros e 15 fibras. Olha lá. Dispositivo arremessado para combater incêndios. Mas eu não tinha atenção nenhuma de ficar com essa casa, né? Vocês viram, né? Que... Eu botei fogo na casa de sem querer. Eu fui sair na correria, passei em cima da fogueira, peguei fogo. Saindo da casa, eu botei fogo no chão e o fogo espalhou pro resto da casa inteira. É isso, tudo bem. Eu tenho 100 madeiras na mão. É... Deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui. Eu preciso aumentar a casa de novo pra fazer as bancadas básicas outra vez. Então eu preciso... Preciso de mais... Fibra e madeira. Deixa eu pegar aqui. Ih, eu tô com... Tô com machucado aqui. O que que é que eu tô? A ferida infectada. Só com antibiótico. Pior que antibiótico, eu até consigo fazer. Só que ele só vai diminuir pela metade a infecção, né? Então nem vale a pena eu perder meu tempo agora pra fazer. Mas aqui, ó. A pasta antibiótica, ó. Vai levedura, minério de sílica e carvão vegetal. Eu ainda fiquei com o odre de água e com... E perdi um de oxigênio inteiro, né? Então eu tô sem local pra repor meu oxigênio. Agora que eu percebi. Deixa eu repor minha água aqui. Cadê? Aqui, ó. Pronto. Pegar... Fibra e madeira. Pra gente refazer a casa e depois continuar da onde parou. Uma coisa que eu percebi é que os recursos foram todos repostos aqui, né? Inclusive a pedra que eu tinha deixado cortado a parte superior da pedra ali, ó. Mas agora eu não sei se os recursos... A pedra ali, ela foi reposta porque eu deixei o finalzinho da pedra sem remover. Ou se a pedra volta inteira mesmo. Aí eu não sei. Mas provavelmente deve voltar inteira, sim. Os recursos voltam no jogo. Então você ficar perto de uma caverna vai te garantir minério pra... Eu não sei se eu concordo com... Com esse... Com essa feature do jogo, não. Acho que eu preferiria que os recursos não voltassem. Talvez tenha alguma configuração pra isso, não sei. Mas eu preferia que o padrão fosse não voltar os recursos. Né? Pra que se forçasse sempre a ir buscar mais longe. Mas não sei. Só tô devagando. Vou pegar a madeira aqui. E aí já retorno pra gente reconstruir a casa. E terminar esse episódio pelo menos reestabilizado, né? Caramba, pausei aqui. Esqueci de despausar. Ó, já fiz a bancada. E fiz aqui o negócio de oxigênio já de volta. Deixa eu ver... Aqui. Eu preciso encontrar enxofre aqui em volta. Pra refazer meu oxigênio. Vou buscar aqui rapidão e já retorno pra gente continuar. Acho que é enxofre ali, não é? Acho que isso aqui é enxofre. Rapaz, já precisa de mais perdida a picareta. É enxofre. Boa. Melhor ainda. Enxofre. Já pegar mais oxíta aqui. Pior que eu perdi todas as carcaças. Perdi tudo, né? As carnes. É... Deixa eu pegar mais pedra já também. Que eu preciso refazer minha fogueira. Ou sem fogueira. Eu acho muito fraco os status negativos do jogo. Eu acho que as infecções, essas coisas, elas deveriam... Além dos status negativos, elas deveriam dar algum tipo... Elas deveriam ser uma ameaça de fato, entendeu? Não ser alguma coisa que só te atrapalha. Por exemplo, eu tenho a dor de estômago agora, né? Que você pode ter a dor de estômago e ela vai diminuindo a sua vida. O bicho só me rodeando ali, cercando o frango, né? Voando aí em cima. Tá doidinho pra me pegar. Tá, por enquanto tá bom de pedra. Vamos lá, vamos refazer aqui o que falta. Enquanto ele vai andando... Ah, não dá pra botar pra fabricar. Dá sim, né? Fabricação. Preciso da fogueira. E eu preciso... Vou botar um de secar de carne por enquanto. Só que não vai fabricar porque não tem espaço. E agora acabou a madeira. Posicionar a fogueira aqui de novo. Vamos lá. Tudo outra vez. Episódio da reconstrução. Fogueirinha. Bota a madeira aí pra atorar. Dá pra ir aquecendo o cafofo. Alguma coisa pra botar pra comer, não. Ó, o mais importante pra mim aqui agora é repor meu oxigênio antes que eu esqueça. Bota aqui. Bote aqui. Bote mais oxita. Esse enxofo pode jogar fora. 50 é o suficiente. E vamos botar nossa garrafinha de oxigênio. Pra encher de volta, ó. Tamo retomando as rédeas, hein. Deixa eu beber uma água enquanto isso. Não dá pra beber por aqui. Tá. Pronto. Oxigênio. E água. Resolvido. Fogueira. Resolvido. Bancada. Resolvido. Bancada de animais. Agora eu não preciso mais tanto, né. Porque eu já perdi tudo. Vamos botar pra fazer mais cordas aqui. Porque eu vou pegar mais coisas. E preciso agora do quê? Deixa eu guardar aqui o abafador. Ah, eu fiquei com o odre de água ainda guardado, tá. Guardar essas pedras. Esses pregos. Pele animal. Osso. Couro. Tem mais comida aqui. Semente que se dane. Só destruir. Pelo menos essa aqui, né. Por enquanto. E graveto vai pra cá também. Agora vamos dar uma explorada aqui em volta. Matar uns bichos. Comer umas carnes. E pega aquele tomate ali pra cozinhar já. Porque eu não tenho a terceira forma de alimentação. Só tenho duas por enquanto. Vou pegar mais tomate aqui, ó. Que bicho é esse aqui atrás? É um tchala. Deixa eu já resolver esse tchala aí. Agachou. Virou. Correu? O bicho é mais perto que eu. Ahá, garoto. Toma no kengo. Toma. Ó o Yundu aí, ó. Morre, desgraça. Toma. É efeito retardado. Assim que se faz, pô. Eu não tenho a bancada, né. E eu vou precisar do couro que esse bicho aqui dá pra poder fazer. Boa. Consegui minha lança de volta. 26 couros. Eu acho que agora dá pra fazer já a bancada de esfolamento de volta. Aí, boa. Ok. Eu tinha vindo pegar tomate, né. Se eu cortar com isso aqui, dá mais tomate? Seis tomates. Se eu pegar com a mão, dois tomates. Então, sim. Dá mais tomate. Cortar com a... No geral, tudo que é vegetal vai dar mais, né. Com a... Hum, mais um tchala ali. Xiii, xiii, xiii. Quieto, 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 quieto. Na pata. Receba. Eu nem tô mais colocando em primeira pessoa. Eu já peguei já a distância que é o... O desvio que dá na terceira pessoa. Nice. Bom, agora eu tenho certeza que eu consigo fazer a bancada de esfolamento de volta. Ok. Deixa eu pegar mais tomate aqui. Três tomate. Seis tomate. Três tomate. Bora, voltar pra base. Ó, tem um cavalo já ali, ó. É filhote aquele ali? Não é filhote não, né. É filhote? É filhote, não é? Nível 46. Não, não é não. Voltei. Ai. Droga. Vai me matar não, mano. Sai fora. Dessa vez não. Hoje não. Pegar a faquinha de volta. Esse aqui não dá pra pegar no colo, né. Pronto. Agora eu já tenho bastante material já pra... A única coisa que eu não vou ter agora vai ser o ferro, né. O minério de ferro. Tem mais um cavalo ali, mas por enquanto vamos só... Retomar aqui as... As rédeas da situação. Botar essa carne aqui pra cozinhar. Esse tomate também. Vou colocar o tomate primeiro. Depois a carne. Tá, voltei com vários couro. Acho que agora dá pra fazer... A gente precisa de pedra, madeira e fibra. Então, fibra... Pedra... Madeira eu... Coloquei pra queimar na fogueira, né. Tá, pegar mais madeira. Hum, aqui, ó. Esse aqui tá com filhote, ó. Será que eu consigo acertar ali daqui? Aí eu vou tá bom demais se eu fizer isso. Olha isso! Meu amigo! O Marcelão tá voando no jogo. Não é mais uma. Tem que ficar de olho em volta, mano, que... Olha lá o porcão ali, ó. Tá doido pra fazer uma... Uma maldade comigo, ó. Será que eu duvido acertar esse porco daqui, mano? Será? Ó. Hum, errei por pouco. E agora? Eu tô falando, pô? Que eu tô ficando bom nisso aqui? Esse é filhote, não é? Não, não é filhote, não. Esse bicho vai me matar de novo, mano. Toma, 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 toma. Não dá um crítico, Marcelo. O que tá acontecendo ali? Mano, tem muito bicho me olhando. Ah, o filhote lá. Agora eu vi. Ah, desgraça. Peraí, peraí, peraí. Vou resolver aqui. E dê. Mano, começa a encher de bicho do nada. É assim que eu morri da outra vez, tá? Deixa eu ficar vacilando. É que, na verdade, eu morri por causa do... Do fogo, né? Mas antes de morrer pro fogo, eu me lasquei no... Um monte de bicho que ficou em volta da base. Pior que eles vão lá pegar meu bacon, né? Sai daí, sai daí, sai daí. Ah, não consigo pegar o porcão. Não dá pra carregar? Sai daí, mano. Toma. Tô falando, pô. Tô bom nisso aqui. Vocês não tão botando uma fé. Ó, tá vindo um pelo rio ali, ó. Dá pra usar a faquinha, tá? Pra quebrar o osso, mas vai gastar a faquinha à toa. E você vem comigo. Você vai ser minha montaria. Tá. Eu jurava que o porcão dava pra carregar. Tá bom. Ah, acho que é porque eu tô com o escudo, né? Esse escudo não serve pra nada nesse jogo, mano. Tô nervoso com esse escudo aqui. Esse bicho tá de sacanagem comigo, mano. Cadê? Cadê? Ó, 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 ó. Errei. Tem dois logo. Vem, 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 bichinho. Vambora. Opa, um filhote aqui. Boa. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vem, 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 vem. Cadê o cavalo? Tá, você é o mais importante. É, eu tinha saído pra pegar a madeira... Ah, o cavalo aqui, pô. Isso, fica aqui. Calma aí que nós vamos estabelecer um perímetro aqui. Deixa eu pegar a madeira. Senão já já vai encher de predador aqui em volta. Pegar a madeira e já retorna pra gente continuar. Pronto, acho que eu tô com madeira o suficiente. Deixa eu ver se eu mato esse tchala aqui, ó. Ó, ó se o Marcelo não tá bom. Ó, ó. É, agora tem que respeitar. Quem tava duvidando até agora, achando que era sorte, agora vai ter que dar o braço a torcer aí. Queria falar não. Não, peraí. Carregar. Eu tô falando que esse escudo... Agora eu fiquei nervoso. Destruir. Ah, se lascar pra lá. Olha, uma barra de ferro? Ah, do escudo. Aí, ó. Pronto. Agora sim, pô. Tamo entrando no jogo de volta. Calma. Não se faz omelete sem quebrar os ovos. Eu vou matar esse pássaro aí, vocês vão ver se eu não vou matar. Deixa eu largar esse bicho aqui. É o G, né? Peraí, não. Soltar carcaça. Botão direito. Tá, vamos lá. Agora eu tenho madeira. Eu consigo fazer a bancada de esfolamento. Fabrication. Beleza. Agora vamos posicionar essa bancada de esfolamento aqui. Certo? É... Dessa distância aqui eu consigo usar a bancada? Não. Tem que colocar o bicho. Ou colocar ele comigo, né? Olha lá. Tá aqui comigo agora. Uh, costelas. Costeletas. Eu preciso liber... Ih, caiu no chão. Aí, boa. Me dê tudo. Eu preciso... Agora... É... Salgar a carne, né? Sal. Atadura térmica. Eu acho que é no nível 2, né? O que eu tô procurando. Bancada de pesca. Aqui, ó. Bancada de salgar, ó. Preciso da estação culinária. E pra fazer ela eu preciso de carvão, madeira, pedra e fibra. Beleza. Então... Culinária. E bancada de salgar. Boa. Aí agora com a bancada de salgar que eu fabrico aqui. É... Pedra e carvão vegetal. Carvão vegetal eu tenho na fogueira. 96, inclusive. Vou colocar essas madeiras aqui. Na verdade eu já vou botar na bancada de fabricação. Que é melhor. Tenho mais pedra aqui. O que é que eu preciso? Carvão vegetal e pedra. Então temos aqui carvão vegetal. Faltou um pouco de pedra. Deixa eu lá buscar. Bom, acredito que... Uma 100 de pedra deve ser o suficiente, né? Vamos lá. Agora nós vamos ter nossa bancada de salgar. Fabrications. E aí eu preciso ainda... E aí eu preciso ainda... Dessa daqui. Mas pra fazer essa... Eu preciso... Fazer essa aqui eu precisaria da bigorna. E pra fazer bigorna eu preciso de 40 lingotes de ferro. Eu perdi um dos meus itens mais difíceis aqui de refazer, mano. Que é... Essa tranqueira. Tá bom, vai. Posicionar agora... Essa aqui de salgar. Certo? Pegar o sal. Beleza. Joga o sal ali. E aí o que nós vamos fazer agora, né? Vamos... Cozinhar esse bacon. Falar nisso já tinha um monte ali de carne ali pronta. Vamos cozinhar esse bacon. Depois do bacon... Essa aqui é carne de primeira, né? A costela. Tá. Tenho 15 carne assada. E consome esse tomate aí. Então agora o que eu posso fazer? A minha carne... Por exemplo, essa aqui. O bife gigante assado. É uma carne de primeira. Se a gente colocar ele ali, ó. E usar dois sal. Pra salgar esse bife. Que atualmente em três minutos ele vai ir pro saco. A gente dá uma salgada nele. E aí agora ele tem 53 minutos pra estragar. Esse bife aqui. Então nós vamos focar em melhorar aí o tempo das comidas, né? Eu preciso também fazer aquele de... Esse aqui, ó. Pra secar algumas carnes também, né? Que seria bom... Eu acho que se eu não me engano as criaturas elas comem carne. As criaturas no geral elas comem carne. Eu tô de olho no bacon aqui, tá? Esse bacon aqui eu quero salgar ele inteiro. Porque o bacon me dá mais XP. Agora a abobrinha vai fazer falta. Porque eu queria muito o combo de abobrinha e bacon. Mas deve ter comida que dá mais XP mais pra frente. Deixa eu guardar essa barra de ferro aqui. Estragou comida na minha mão. Vou começar a guardar agora as comidas estragar. E depois eu vou usar, né? Agora eu estabeleci a base, então... É... Cadê? Aqui, ó. Posicionar. Aqui. Então agora... Quando eu acordar eu não tenho o perigo mais de pular dentro da fogueira. Tá resolvido. E esse restante dessas carnes aqui eu vou... Só fazer isso com elas. Aí, boa. O jogo tá... Melhorou bastante, tá? A parte gráfica do jogo. Mas mesmo assim ele ainda tá dando umas... Tá vendo? Ele fica mudando as texturas do nada. Ele vai mudando as texturas. Mas tudo bem. Deixa eu ver se ficou pronto todo o meu bacon aqui. A gente ainda tem quatro pra fazer. É... Pera aí que ainda tenho mais coisa pra fabricar. Eu tenho que fabricar Ranching Station ainda. Precisa de fibra. É... Eu tenho fibra aqui? Não. Deixa eu ir lá pegar. O que eu acho mais legal nesse tipo de jogos assim de sobrevivência é a facilidade que os caras conseguem fazer fibra vegetal pra fazer armas, armaduras, né? Mano, é um processo... Mano, desgraçado pra conseguir fazer uma fibra que seja resistente o suficiente. Passa por todo um processo. É... O negócio é complexo, tá? Mas os caras conseguem deixar bem simples no jogo. Não sei como. Vamos lá. Então agora eu tenho aqui minha... Ah, faltou os pregos. Hum... O prego eu só vou conseguir fazer... Puts, mano. Pra fazer o prego eu preciso... Aí não tem jeito. Agora eu tenho que... Vou ter que... A frase que vocês tanto esperavam. Eu vou ter que ir atrás de ferro. Não vai ter jeito. Vou botar pra recarregar isso aqui. Pronto. Deixa eu ver se meu bacon tá pronto. Falta dois ainda. Depois ainda tem a costela. Será que vai dar tempo? Falta três minutos pra costela ir pro saco. Eu posso... Deixa eu fazer um teste. Deixa eu ver se eu salgar antes e depois colocar pra cozinhar o que acontece. Vinte minutos até estragar a carne crua salgada. Quero ver o que que acontece. Dobro o tempo pra estragar. Aí, dez bacon. Salgar o bacon agora. Toma. Agora o bacon dura cinquenta e três minutos. Agora tá, agora tá. Agora eu tô boneco. Vou trocar pra cá. É... Vai sair mais carne de primeira, mas eu quero salgar pelo menos essa aqui. Esse aqui eu vou trocar por esse. Esse aqui eu já vou comer, porque eu só tenho mais um. Não vou nem salgar ele. Aí, agora temos carnes que vão durar bastante no inventário. O bacon... Bacon frito, o tipo de carne. Carne assada e carne de primeira assada. Isso aqui é carne de primeira também, ó. E dá mais cinco por cento de XP. Então nós vamos trocar a nossa carne de primeira, que é essa aqui. Ah, essa também dá. Só a carne assada aqui, que não tá dando nada demais. Mais setenta e cinco de vigor no tomate. Setenta e cinco de vigor. Setenta e cinco regeneração de saúde. Aí, a carne dá mais regeneração. Carne é melhor. Tá, e vamos... Ah, a costela perdeu a característica de salgado, ó. Então vamos... Puxar pra cá. E salgar a costela. Pronto. Guardar agora o excedente nos baús. Pode guardar tudo pra lá. Bastante osso agora, hein. Preciso fazer mais um baú. Na verdade, eu tenho mais um baú aqui dentro desse baú. Vou colocar em cima dele, né. Ou eu faço mais um baú grande. Fazer mais um baúzão. Tá aqui, ó. Aí eu consigo acessar o de baixo e o de cima tranquilamente. Guardar aqui as tranqueiras. Essas paredes aqui eu vou guardar também. O arco eu vou deixar comigo. Nunca se sabe. Pedra pode guardar. O odre de água fica comigo. Essa roupa não tem, né. O espaço pra pôr água. Comida deixa comigo também. Bom, agora... Não precisamos nos preocupar com comida. Estragando no inventário por um bom tempo. E essa aqui... Eu posso salgar a carne seca também? A carne seca, ela tem um tempo de uma hora e três. Ah, vai pro espaço quando eu salgar isso aqui, né. Duas horas e oito. Duas vírgula oito horas, né. Tá. Então, eu queria muito fazer a Rage Station, mas eu vou precisar da Bigorna de volta. Ah, que pena. Ah, vamos fazer o seguinte. Estamos reestabelecidos, né. Voltamos aqui, retornamos ao status quo. Já já eu vou poder dormir. Acho que tem um bicho aqui fora vacilando. É o meu bicho? Crocodilo? Ah! Você acha que eu não vou tentar? Ó, vamos ver se eu tô bom mesmo. Pera aí, crocodilo. Eita! Você me viu? Pera aí, ele sai? Ufa, pensei que ele saía. Então vai na lança. Aí você foi... Aí você foi, garoto. Não vai quebrar aí não, filha da mãe. Eita pombo, o bicho tem... Aê, crítico. Crítico. Toma. Caramba, é forte. Espero que ele não suba. Toma. Toma. Subiu. Droga. Eu acerto o crítico, mano. Ainda bem que ele é lento. Aê, crítico. Onde que é o crítico desse... Ah, é no papo dele. É no papo. Eu não posso agarrar ele, ele é muito pesado. Então é só passar a fecheira. Nice. Ele veio com a lança ainda que eu taquei nele. É carne normal ele dá. Pronto. Oh, o bicho é forte. Quanto de osso ele vai dar? Caramba, deu 53 de osso. Bom, galera, é isso. Finalizou o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. E atrás de ferro. Valeu. Fechar a portinha. Ufa. Falou. E aí O que é o próximo episódio? Tchau